Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso e o único campeonato que está em curso antes da parada da Copa é o Brasileirão 2018, décima segunda rodada galera. Como já é de costume de vocês, nesses jogos, principalmente de meio de semana, quando tem jogos 7 horas, 9 horas, 9h45, não tem como fazer live. Então eu faço a gravação após os jogos, coloco o vídeo e depois no final da noite, no final do último jogo, a gente faz análise e entra ao vivo pra fazer a nossa análise e bater aquele papo maroto. Então não esqueçam, ativem o sininho pra toda vez que tiver o nosso vídeo, tiver ao vivo, você ser notificado. Bom galera, décima segunda rodada, começou pros cariocas, tivemos aí a parada, vamos ter a parada pra Copa do Mundo, que começa amanhã, tendo um jogo, a estreia da Ruta contra Arábia Saudita e a apresentação da Copa do Mundo, mas hoje ainda tem Brasileirão. E acabou, neste exato momento, um dos cariocas acabou de jogar. E foi o Fluminense galera, meus amigos tricolores aqui do canal Resenha com Magalhães, que tem muitos torcedores através da torcida do Fluminense, aqui os torcedores do Fluminense, nosso canal aumentou muito o número de inscritos, agradeço a vocês. O Fluminense me jogou com o Santos em casa, o Santos perdeu em casa, o Internacional, Jair Ventura ameaçado de cair, ainda tá ameaçado que eles vão ter uma reunião independente do resultado do Santos hoje, ia ter uma reunião, e o Fluminense que já estava 4 ou 5 jogos sem ganhar, 3 derrotas, 4 derrotas seguidas, tinha perdido 5x2 pro Atlético Mineiro, onde foi resultado mentiroso, mas o Fluminense me joga contra o Santos e me perde pro Santos de 1 a 0. Bom galera, é... Pô difícil cara, difícil, 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 é... O Fluminense tem um grande desfalque, não tem o Marco Júnior que faz a certa falta, tem um desfalque desde o ano passado, que é não ter um meio campo de criação... Na zaga, ele continuou Ibanes, Natan e Luan Pérez... Pensei que ele ia botar o Renato Chaves, mas não colocou... Porém... A meu ver, a zaga não foi mal... Porém, ficou claro pra mim... Que... Apesar de eu não gostar do Renato Chaves, achar ele bem fraco... Porém, o Renato Chaves, pelo lado direito... Ele tem mais força ofensiva do que o Ibanes, que tá jogando pelo lado direito... Ele sobe mais, ele ajuda mais o ataque... O Ibanes fica mais, ele prende mais pros laterais subir... Só que... O Fluminense hoje não tinha o lateral direito, não tinha o Gilberto... Que fez muita falta... Jogou o Norton... Até foi, mas ele não era lateral... Com o Richard no meio... Com o Jadson no meio, tentando ali criar... E com o Douglas... Bom... Um adendo pro Douglas... Muito... A situação do Fluminense é muito preocupante pelo fato... Terminou o primeiro tempo... O repórter foi entrevistar o Douglas... Perguntou pro Douglas... E aí, como é que tá achando o jogo... Essa dificuldade do Fluminense criar? Ele se irritou com o repórter... E disse que o Fluminense não tinha problema nenhum... Que o Fluminense tava jogando bem... Cara... A coisa tá pior do que eu imaginava... Ou o jogador é cego... Ou ele é cego... Ou ele não tem leitura nenhuma de jogo... Aí é pior ainda... Ou... Ele não quis dar o braço a torcer... Porque ele disse que o jogo tava bom... O Fluminense tava jogando bem... Aí... O Marlon pelo lado esquerdo... Que não vem tendo aquelas boas atuações que ele teve... Tá muito abaixo... Na frente o Pablo Diego... E... O Pedro... Bom... A zaga... Teve alguns momentos ali... Que se a zaga... Não tem velocidade... O Santos poderia ter feito outros gols... Porque teve muita bola ali... Que o Bruno Henrique jogou na frente... E se não é o Luan Pérez... O Ibange com velocidade... Ter o Natan com velocidade... Ia complicar... A sorte que eles tinham... Velocidade... Sinceramente não vi ali a zaga... Complicando muito... No lance do gol... Pode ter sido... Uma desatenção... Uma falta de... De... Posicionamento da zaga... Pode... Pode sim... Até acredito que foi... Porque... Eles marcaram um cara... E esqueceram o Bruno Henrique sozinho... Tinham dois jogadores do Santos realmente impedidos... Mas só que o cara que fez o gol... Veio de trás... A zaga deu um certo mole... Só que quem tinha que marcar aquilo... Não era a zaga... São os volantes... Ou o Douglas ou o Richard... Que não estavam ali... Não estavam marcando ninguém... Também estavam olhando a bola... Aí a culpa só cai na zaga... É... O Richard... Não estou gostando do Richard... Não estava dando nada... Não sabe criar... Não consegue marcar... O Douglas... Falou que o Fluminense estava jogando bem... Também não jogou nada... Talvez ele tivesse... Acho que ele estava com raiva da atuação dele... Mas o Douglas é bom jogador... Mas... Ele... Ele está vendo outro jogo... Ele está tendo uma leitura de jogo completamente equivocada... É... O Jadson não consegue criar... Porque ele não é esse homem de criação... Pablo Diego... Começou até bem correndo... Só que tinha alguma coisa muito errada no Fluminense... Que a bola do contra-ataque estava sobrando no pé do Pablo Diego... Para ele criar a jogada para o contra-ataque... Está errado... A bola tinha que sobrar no pé do Jadson... Para criar a jogada... Para o Pablo Diego na frente... Para ele jogar na velocidade... Estava errado... A armação do Fluminense... E o Pedro... Na dele ali... Tentando se movimentar... Primeiro tempo... Quinze minutos de... Vinte minutos de jogo... Imagina uma briga de bêbado... Fica um aqui... Cinco metros de distância... Está o outro... Aí esse daqui... Tenta dar um soco... Aí joga o pé... Joga o braço... Esse aqui também... Ou seja... Aquela briga que ninguém quer se machucar... Foi o Fluminense e Santos nos vinte primeiros minutos... Mas depois o Fluminense começou a melhorar um pouquinho... Mas Santos e o Fluminense... Meu Deus do céu... Não criava nada... Uma dificuldade de criar enorme... O Fluminense pior ainda... O Santos também estava ruim... Mas o Santos você via que ainda... Ainda tentava fazer alguma coisa diferente... Já viu aquela... Assim tentando dar um exemplo... Tu vai ensinar alguém a dançar... Tu fala assim... Olha só... Para você fazer essa dança... Tu dá dois passos para um lado... Dois passos para o outro... O cara vai duro... Dá dois passos para um lado... Dois passos para o outro... Esse foi o Fluminense... Aí chega para o cara do Santos... Olha só... Dá dois passos para o lado... Olha o cara do Santos... Aí tentava... Fazer um molejo... Para tentar fazer alguma coisa diferente... O cara ainda tentava alguma coisa... Mas também estava horrível... Tentava... Tentava ali... Aí... O Fluminense teve um chute... No primeiro tempo... Do Pablo Diego... Depois... Teve uma... Uma bola... De contra-ataque do Santos... O cara chutou... O goleiro defendeu... Depois teve uma bola... É... Do Fluminense também... Outro tentativo... Na verdade o Fluminense deu... Uns cinco... Seis chutes no primeiro tempo... Só que qual foi a defesa... Que o Wanderlei fez? Chutes... Ele não dava bico no alto... O Pablo Diego deu... Um às duas... Que a bola batia... Voltava... No finalzinho do jogo... Do primeiro tempo... Depois dos 40... Que o Fluminense deu uma pressão... Tentou ali... Fazer alguma coisa... Vários escanteios... Uns três ou quatro escanteios ali... Que poderia ter sido o gol... Aí alguém vai reclamar... Pô... Talvez se tivesse o GUM... Renato Chaves... Eles são ótimos na cabeça... Poderia ter feito o gol... Poderia... Poderia sim... De repente... O GUM e o Renato Chaves... É melhor do que o Ibães... É melhor do que o Natan... É melhor do que o Lampéres... Na cabeça... Até acredito que seja... Mas... Não tinha... Opção do Abel... Eu prefiro essa zaga... Mas vai ter... Colegas igual vocês aí... Que preferem o GUM e o Renato Chaves... Porque pelo menos na bola aérea... Eles sabem cabecear... Poderiam fazer um gol... Vou concordar com vocês... Vou concordar com vocês... Os três lá atrás... Até tentaram defender... Mas na frente... Eles fizeram pouca coisa... Ajudaram um pouco... O Luan Pérez até subiu um pouquinho... Mas... Não tem... Muito jogo de cintura no ataque... É melhor ficar ali atrás... E deixar os alas subirem... Terminou o primeiro tempo... O Fluminense olha aquela pesadinha no final... Aí o Douglas me dá aquela... Resposta dizendo que estava tudo maravilhoso... O Fluminense estava jogando bem... Não sei qual é o jogo que ele estava vendo... Porque o jogo foi horroroso no primeiro tempo... Iniciou o segundo tempo... Os mesmos times... Quinze minutos de jogo no segundo tempo... Nada... Não mudou nada... O Fluminense não criava... Santos também não... Santos deu... Acho que os quinze minutos... Será o segundo chute também... O Fluminense tentou um pouquinho para lá... Tentou um pouquinho para cá... Só que foi passando o tempo... O time do Santos foi se encaixando... E o do Fluminense desencaixando... O Santos foi melhorando... O Bruno Henrique... Que é muito bom jogador... O Bruno Henrique é muito bom jogador... Começou a aparecer... Eu não entendo no Santos... Sinceramente... Jair Ventura... Eu não entendo no Santos... Por que o Gabigol... Não participa mais do jogo... Cara... Ele tem qualidade para jogar aberto pela ponta... Ele tem qualidade para isso... Ele não precisa ficar fincado dentro da área... Porque ele é menos um... Ele tem... O toque que ele deu... O Bruno Henrique... Na cabeça do Bruno Henrique... Que o Bruno Henrique... Perdeu o gol... Aquele cruzamento é de quem sabe tocar na bola... Pô... É um desperdício... O Gabigol... Ficar parado... Igual um poste dentro da área... Ele tem que jogar aberto... Por um lado ou outro... Arruma um outro centroavante... E joga ali... Ele não pode ficar parado ali... É um desperdício... Para o Santos e o Gabigol... Ficar parado ali... Ele tem qualidade para jogar aberto... E nas pontas... Mas... O Gabigol também começou a melhorar... O Bruno Henrique... Principalmente o Bruno Henrique... Começou a melhorar... O Vitor Ferraz começou a subir muito... O Dodô começou a subir muito... O time do Santos começou a ir para frente... E o Fluminense não conseguia criar... Não conseguia criar... Não conseguia criar... Até que o Abel tirou um zagueiro... O Luan estava... Sentiu... E colocou... É... É... O Sornoça... E colocou um outro menino... O Dodô parece... Agora não me... Me fugiu não... Mas o Dodô... Colocou... Me tirou o Pablo Diego... Me fez um... 4... 4-3-3 mais ou menos... Uma linha de 4 lá atrás... Com Douglas... O... O... O Richard... Sornoça... Jadson... E o Dodô... E o... E o Pedro... Não mudou nada... Não mudou nada... O Santos foi melhorando... Foi melhorando... Não conseguiam mais marcar o Bruno Henrique... Por quê? Porque o Sr. Douglas... Que falou que o Fluminense estava jogando bem... E o Richard... Estavam perdidos... De novo... Mais uma vez... Igual contra o Atlético Mineiro... Os zagueiros estavam ficando... Mano a mano... Com... O Bruno Henrique... Que é mais veloz... Com o Gabigol... Que é mais veloz... E depois... Estava ficando... Mano a mano... Com o Copete... Que entrou... Por quê? Não tem proteção a zaga... A zaga está ficando exposta... Aos atacantes... Dos times adversários... O Abel... Que eu gosto muito... Tem que resolver isso... O Richard... Não está ajudando nada... Não está marcando ninguém... E o Douglas... Que é muito bom jogador... Também não jogou bem hoje... Na verdade... O Fluminense jogou muito mais... Contra o Atlético Mineiro... Do que hoje... Se o Fluminense jogasse... Hoje... Como jogou contra o Atlético Mineiro... Ele ganhava o jogo... E com a certa facilidade... O time do Santos também... Jesus... Foi melhorando... Foi melhorando... Foi melhorando... O Santos foi melhorando... Bruno Henrique melhorando... 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 Até que no finalzinho... O lançamento... Dentro da área... Onde a zaga saiu... E ninguém... Estava marcando... O Bruno Henrique... Onde é que estava o Richard... Onde é que estava o Douglas... Não tinha ninguém... Marcando... Ninguém... Marcando... A zaga saiu... Fez a linha de impedimento... O certo... Deixou dois jogadores... Do Santos impedidos... Só que o Bruno Henrique... Entrou por trás... Sem marcação... Não tinha ninguém... Do lado dele... Ele entrou sozinho... Matando o peito... Caixa... Gol... Aí vai estourar... Os defensores... Do Gundo... Ela está lá... A culpa não foi da zaga... Porque se está algum... O Renato Chaves também... Ia tomar o gol do mesmo jeito... Porque os dois volantes... Não estavam marcando ninguém... O Bruno Henrique estava solto... Aí o Jair Ventura... Meio menos de gol... Já tinha colocado o Copeto por um lado... O Bruno Henrique pelo outro... O Gabigol na frente... Tirou um volante... Foi mais ousado... Com mais opção... O Santos criando um pouco mais... Um pouco mais de qualidade... Tomou um gol... O Fluminense ainda tentou ir da frente... Mas não conseguia querer mais nada... E o pior disso tudo... Pior do que... O Fluminense perder para o Santos... Pior que isso... É escutar... O Edinho como comentarista... O ninguém merece... Alguém tem que falar com o Edinho... Que ele tem que estudar... O jogo que ele vai fazer... Ele disse que não sabe por que... Que o Sornosa foi barrado... Pô... Ele tem que estudar... Edinho... O Sornosa foi barrado... Porque ele se esconde do jogo... Ele some do jogo... Jogo importante... Ele se esconde... Ele não estava querendo nada... Também não estava defendendo nada... Foi por isso que ele foi barrado... Edinho... Foi por isso que ele foi barrado... Falou do Renato Chaves e do GUM... Edinho... Se você acha que o GUM e o Renato Chaves... São ótimos zagueiros... Meu pai do céu... E olha que você foi um bom zagueiro... Edinho... Mas não dá... Eles são bem fracos... Para mim... Continuo dizendo... Luan Pérez e Bans... E Natan... São melhores... São melhores... Falta entrosamento... Falta... Talvez o GUM e o Renato Chaves... Tenham... Um... 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 Um poderio ofensivo... Na bola aérea... Ofensivamente melhor... Tem... Acredita até que tenha... Acredita até que tenha... Mas o problema... Não é a zaga... O problema... É o meio que não marca ninguém... Está deixando exposta a zaga... O Richard não está marcando ninguém... Já está na hora de segurar um banquinho... Igual ele botou o Sornosa... Bota o Richard no banquinho... Porque ele não está marcando... Ele está deixando a zaga exposta toda hora... E teve duas bolas... Do Bruno Henrique... O Bruno Henrique jogou na frente... Que se não é... Um zagueiro com rapidez... O Bruno Henrique tinha... Tomado a frente... Entrado com bola e tudo... Uma foi o Natan... E a outra foi o Bans... Ou o Luan Pérez... Que conseguiu acompanhar ele na corrida... E tomar a bola... Se não... O Bruno Henrique ia entrar com bola e tudo... Então meus amigos... Tricolores... Mais uma derrota... O Fluminense para ali nos 14 pontos... Não vai para a zona de abaixamento... Mas dependendo do resultado... Vai ficar muito próximo... O Santos continua atrás... O Santos está com 13 pontos parece... Mas tem um jogo a menos contra o Vasco... Provavelmente o Fluminense vai terminar essa rodada... Dependendo... A duas ou três posições da zona do rebaixamento... Estou sentindo que o Abel está perdendo a paciência... A paciência do Abel está acabando... Além de problemas financeiros... Salários atrasados... Meus amigos... Meus amigos... Que acompanham o canal... O Fluminense jogou pior... Do que a partida contra o Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro tomou de 5... Mas foi... Mentirosa... Aquele placar... O placar foi mentiroso... O Fluminense jogou... Muito melhor... O Fluminense tivesse jogado hoje... Como jogou o Atlético Mineiro... Ganhava o jogo... E com certa facilidade... Está fazendo falta... Está fazendo falta algumas peças... Está... Está... E esperar o que? Eu só não esperava... Que o Fluminense ia ter 3, 4 derrotas seguidas... Achei que o Fluminense ia ficar 2... Perde 2... Ganha 2... Mas já está... Só no cai, 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 cai... Porém... O que eu falei... Antes de começar o Brasileiro... Eu disse o que? Só pegar o primeiro vídeo... Eu disse o que? Para mim... Os cariocas vão... Brigar... Na segunda parte da tabela... Tinha falado inclusive o Flamengo... Apesar do Flamengo ter o elenco bom... Só que o Flamengo saiu... Disse aí... O time se encontrou... E está líder... Ele vai continuar líder mesmo... Que pega para o Palmeiras... Agora os outros 3... Estão fazendo justamente o que eu disse... Brigando na segunda parte da tabela... Eu não sou gênio... Mas dá para ver... É só olhar para o elenco... Só olhar para o elenco do Botafogo... E para o milênio do Vasco... Não precisa ser gênio... Mas... É... É isso galera... Agora... Conta aí com a participação de vocês... Com o like de vocês... Coloque o sininho aí... O vídeo vai estar disponível aqui no Youtube... E no Facebook... Resenha com Magalhães.brasil no Facebook... E... Terminando a rodada... A gente entra ao vivo... Para bater um papo... Então... Grande abraço... Não deu mais uma vez... Uma derrota... O Fluminense não jogou... Nada... O Santos também... Nada... Mas o Santos foi um pouquinho... Melhor... Nesse nada... O Fluminense foi um pouquinho melhor... Tipo... Nota para o jogo... Zero... Só que o Fluminense foi zero menos... E o do Santos foi zero mais... Também não jogou nada... Mas tem jogadores com a qualidade... Que pode mudar alguma coisa ali... Tinha um Renato com experiência no banco... Um Copete... Bruno Henrique... Tem jogador... Um Gabigol... Tem jogadores... Mas também é bem limitado o time do Santos... Bem limitado... Não sei se o Jair vai continuar... Também é bem limitado... Mas entre as limitações... O Santos acabou... Levando a melhor... Então meus amigos... Curtam... Compartilhem... Inscreva-se no canal... Resenha... Com uma galhante... E no final... A gente bate um papo sobre a rodada... Valeu... Um grande abraço... Até mais... Fui... Tchau...